E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu HH2 e vou compartilhar com vocês a minha escolha do próximo herói 6 estrelas rank 5 E será um campeão de habilidade, porque eu ganhei uma gema de aprimoramento para rank 5 na exploração do ato 8.3 Então, bora lá escolher o meu novo herói Eu tenho aí o Blade, rank 4, e ele é um bom atacante contra certos defensores Está sendo útil contra esse global da temporada 44 e 45, mas em outros modos ele não é tão útil Então por isso não vou subi-lo rank 5 Minha próxima opção aí é o toupeira, que já está rank 4 Eu utilizo bastante ele nos modos de guerra e IBG, então por isso vou escolher para ser meu próximo 6 estrelas rank 5 É, o toupeirinha aí é brabo, é bruto Ele até serve como defensor, né? Quando o oponente não tem atacantes mutantes Então dá para surpreender o oponente no IBG Então por isso eu escolhi ele aí pela versatilidade e dano também, né? E essa foi a minha escolha do novo herói rank 5 Até o próximo vídeo e valeu!